Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto, do ânus. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre divertículos intestinais. Antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você que não nos acompanha ainda no Instagram. Tem muitas coisas que eu publico lá no Instagram que eu não publico aqui no YouTube e muitas coisas que eu publico aqui no YouTube que eu não publico lá no Instagram. Lá no Instagram eu respondo mais perguntas, lá no Instagram eu publico coisas mais no meu dia a dia com fotos, algumas cirurgias, algumas dicas em relação a pacientes. Como é que é o meu Instagram para você me achar? E outro convite, embaixo, aqui na descrição desse vídeo, tem um link do Telegram. O nosso canal que é chamado Dr. Fernando Lemos, é só você clicar, é gratuito e também você vai entrar para um grupo exclusivo. Que eu também dou dicas e orientações exclusivas que só vão para o grupo do Telegram. Entre ali, clique nesse grupo aí, que você vai receber dicas importantíssimas para você e para a sua família. Bom, vamos começar o assunto sobre divertículos. Vamos lá. Hoje eu tive dois pacientes, um homem e uma mulher, que tiveram diverticulite. Primeiro de tudo, nós temos que diferenciar divertículos com diverticulite. E eu vou falar em linguagem bem fácil para você poder entender, sem termos muito técnicos. E coisas que realmente interessem, uma conversa bem informal para você entender. O que são divertículos? Divertículos são umas hérnias que acontecem no intestino grosso. Não tem divertículos no reto. Quando tem divertículos no reto, é um outro tipo de divertículo, que eu não vou entrar no mérito aqui, que a gente chama de divertículo verdadeiro. Então, divertículo pode ter no sigmoide, que é a parte logo acima do reto, até o seco, que fica no lado direito. Então, divertículos tem no intestino grosso, não tem no reto. Divertículo é uma hérnia. É como se fosse isso aqui, uma bochichinha no intestino. Divertículo nunca confunda com pólio. A pessoa diz, ah, não vai tirar o divertículo, doutor? Não, divertículo é uma hérnia, é um cansaço do intestino que acontece por alguns motivos, que logo nós vamos entender quais motivos. Pólio, não. Pólio é como se fosse uma verruguinha que tem que ser retirada. Eu gosto muito de comparar divertículos com uma ruga. Ruga depois que aparece, não desaparece, né? Divertículos é a mesma coisa. Depois que aquela hérnia está ali, ela não desaparece mais. Tem pessoas que têm divertículos só no segmento, por exemplo, só no signoide. Tem outras pessoas que têm divertículos em todo o intestino. Outros têm divertículos só do lado esquerdo. Outros têm divertículos só do lado direito. Então, você já entendeu que divertículo é uma hérnia. Na verdade, mais para o passado, nós dizíamos sempre assim, nós fomos aprendidos, ensinados assim. E nós liamos em livro, os professores nos ensinavam. Eu sou médico há 20 anos e dizíamos assim, divertículos é uma doença de pessoa acima dos seus 60 anos. Porque, na verdade, divertículos é um cansaço do intestino. Um cansaço da parede intestinal. Como se fosse uma borracha que vai cansando e forma umas hérnias, umas bolsinhas. Era isso que nós dizíamos. E, realmente, a imensa maioria dos divertículos ainda que acontecem, são em pessoas acima dos seus 55, 65 anos. Só que, cada vez mais, nesses últimos 15 anos, ou 10 anos, eu tinha observado muitos divertículos em pacientes jovens. Hoje, eu fiz um exame de uma videocolonoscopia agora, um paciente de 34 anos com divertículos. Tem pacientes com 40 e poucos anos com divertículos. O recorde meu de pacientes que eu tive com divertículos foi 22 anos. Isso aí é exceção da régua. Mas, por que que está aparecendo divertículos em pessoas jovens? A principal explicação atual que nós dizemos é por causa do sistema nervoso central. Da ansiedade. Nós sabemos que a nossa parte emocional, nossas preocupações, nossas ansiedades, desemboca totalmente na parte intestinal. E nós sabemos que a nossa parte intestinal tem uma rica rede de neurotransmissores, de neurônios, que, hoje em dia, sabemos que 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tem relação com a parte da depressão, é produzida pelo intestino. Por isso que nós chamamos que o intestino é o segundo cérebro. Então, estamos estudos relacionando que essas herniações, esses divertículos em pessoas com menos de 50 anos, têm relação muito com a parte de ansiedade. E, geralmente, nos pacientes que apresentam, eu converso com eles e eu vejo claramente que são pessoas extremamente ansiosas. Ok? Então, a primeira coisa é vocês entenderem o que é divertículo. Segunda coisa. Quais são os sintomas de pessoas que têm divertículos? E não a diverticulite. Diverticulite é outra coisa que logo nós vamos falar. Divertículo é a régua. Geralmente, tem pessoas que têm divertículos e não sentem nada. Que fazem o exame, videoclonoscopia, têm divertículos, sentem alguma coisa? Nada. Defeco bem, não tenho dor abdominal, não tenho... Não. E, talvez, muitas vezes, não vão ter nada ao longo da vida. Só que tem muitas pessoas que têm sintomas de divertículos. Quais são os sintomas mais comuns? Alguma dor abdominal, geralmente, do lado esquerdo, que é o local mais comum de ter divertículos. Às vezes, se você queixa assim, tem um pouco de gases que não consegue eliminar. Outras pessoas referem-se de divertículos que as fezes saem um pouquinho finas. Outras pessoas dizem que as fezes parecem fezes de ovelha, de cabrito, que parecem umas bolinhas, porque as fezes, às vezes, entram nessas herniazinhas ali e acabam saindo com um formato como se fosse de bolinhas, que nós chamamos de fezes em síbanos. Esses são os sintomas mais comuns. Mas não é obrigado a ter sintomas quem tem divertículos. E existe a diverticulite, que é quando esse divertículo inflama. Sabe como é que eu cito para o paciente entender a diferença? Eu digo assim, apêndice é uma coisa. A apêndicite é quando ele está inflamado. A mesma coisa. A diverticulite é quando essa hernia inflama. Geralmente, quando acontece a diverticulite, a dor é muito intensa. É uma dor abdominal muito intensa. Geralmente, dá mais no lado esquerdo. Não que não possa ser diverticulite do lado direito, mas é muito mais comum. E como eu estou falando para pessoas leigas, eu tenho que explicar o que é o mais comum. Então, a diverticulite é uma dor intensa no lado esquerdo. Muito intensa. Tem pessoas que têm febre. Tem pessoas que têm dificuldade de eliminar gases e até mesmo fezes. Essa é uma dor muito intensa. Até eu digo para entender, é como se fosse uma apêndicite do outro lado. Nós sabemos que a apêndicite e a dor é do lado direito. E a diverticulite, geralmente, quando inflama, é do lado esquerdo. Na maioria dos casos, nós conseguimos resolver essa diverticulite com antibióticos, com algum tipo de repouso alimentar, algum medicamento relaxante da musculatura intestinal, algum anti-inflamatório intestinal, não é? Um anti-inflamatório. Esses comuns que você usa para dores articuladas, para uma dor que até em crise de diverticulite não é muito recomendado você usar esses anti-inflamatórios comuns, esses diclofenaco, esses etodolaco, cetotrofeno, nimesulida. Isso nem é muito recomendado utilizar nessas crises de diverticulite. E existe a diverticulite complicada, que é quando acontece alguma inflamação mais grave que pode até perfurar essa hernia. Pode sair fértil para fora, a pessoa tem que fazer cirurgia, às vezes tem que colocar colostomia, às vezes a pessoa fica cética, infecção generalizada, que às vezes tem que ir para a UTI. É um caso um pouco mais grave, porém é um caso que não é tão frequente. Logo, uma coisa muito interessante, eu vou dizer o que você tem que fazer para prevenir a diverticulite. Tem como? Tem como. Alguém pode me perguntar, Dr. Fernando Leus, como se trata divertículos? Esqueça divertículos e inflamação, divertículos. Se o paciente não tem sintoma nenhum, eu sempre dou para pessoas que têm divertículos, algum tipo de fibra. Qual fibra? Eu vou citar nome comercial, porque eu não sou patrocinado por laboratório nenhum. Por exemplo, metamucilium, planta bem, plantacil, psilium, que é tudo mais ou menos a mesma coisa, que é o plantar govado. Tem tamarim e fibras, tem nova fibra, tem benestar e tem cápsulas. Hoje em dia uma coisa que eu gosto bastante, que são as cápsulas do psilium de 500 miligramas, dois comprimidos de manhã, dois da noite, ingerir muita água, quem usa fibra tem que tomar água. Por quê? Porque geralmente quem tem divertículos, o problema é que tem uma alta pressão dentro do intestino. É uma pressão muito intensa que acaba dando essa hernia. E quando você tem um bolo fecal muito bem formado, você diminui essa pressão. E diminuindo essa pressão, diminui o risco também de ter diverticulite e de criar outros divertidos. Ok? Então fibra eu dou para todo mundo. Então isso aí. E pacientes que são sintomáticos, que tem gases, uma dor de um lado, não consegue defecar direito, dou fibra, dou. E dou geralmente também um relaxante da musculatura intestinal, que são remédios que muitas vezes eu uso para quem tem síndrome do intestino irritado. Por exemplo, brometo de otirônio, um exemplo lônio, dou a trimebutina, exemplo trimeg, digedrate, irritrate. E outros pacientes que têm crises um pouco mais seguidas, eu utilizo a mesalazina. Não passo nunca de 1.600 miligramas. Eu não sugiro você ficar tomando esses remédios que eu estou passando aqui. Você vai em um colo próprio para te avaliar, porque tem que ver qual é a dose para o teu caso, se tu precisa realmente. O uso da mesalazina, que é uma coisa que nós utilizávamos sempre para quem tem retocolite, doença de Crohn, hoje em dia eu estou usando cada vez mais seguido daqueles pacientes que têm crises um pouco recorrentes, ou que têm muitos sintomas. Não que ele vai evitar a crise, mas como ele é um anti-inflamatório para o intestino, você melhora muitos sintomas de quem tem essas crises meio seguido. Porque tem pessoas que infelizmente têm crise de vestibulite seguido. Não chega a perfurar, não chega a acontecer uma coisa mais séria, mas acabam tendo crises muito seguidas. Outra complicação de quem tem divertículos, pessoal, eventualmente, é sangramento. E não é um sangramentozinho que vem um sanguezinho, um papel higiênico, tem pessoas que têm uma hemorragia digestiva baixa. Sangra muito. E geralmente, quando sangra, são divertículos do lado direito do intestino. Eu expliquei que a diverticulite geralmente é do lado esquerdo. E o sangramento geralmente é do lado direito. A pessoa não entendou, mas vai defecar e sai um sangue escuro em grande quantidade. Que muitas vezes tem que fazer transfusão sanguínea. Isso tem que ir correndo para uma emergência. Você sangrar bastante, às vezes a pessoa vai defecar e não vem fezes. Só vem sangue. Isso aí muitas vezes a causa é divertículos. Às vezes a pessoa tem que fazer uns de A.S., de Xarelco, de Marcomar, de Marevã, que são anticoagulantes, tem pessoas que têm problema cardíaco. E às vezes vai sangrar esses divertículos. Ok? Mas não se automedique, não pare com a medicação. Porque você tem que ir no seu médico, no seu especialista, para lhe dar todas as orientações. Eu estou dando aqui umas dicas, uma conversa informal para você entender sobre divertículos. E uma parte muito importante, pessoal, é sobre como prevenir a diverticulite. Como prevenir esses divertículos virem a inflamar e ter essa situação que você tem que acabar tendo que fazer uma cirurgia para resolver. Como nós sabemos também, não tem tempo para falar, que tem pessoas que tiveram várias crises de divertículos, o intestino do lado esquerdo vai estreitando, que às vezes não consegue nem passar as fezes, em alguns casos tem que até operar. Não vemos nesse caso. Vamos falar sobre a diverticulite complicada. O que tem que fazer para evitar não ter isso? Primeira grande polêmica. Grande polêmica. Que eu sei que muitos colegas discordam de mim, outros concordam. Porém, quando vem essa discussão, eu digo bem assim para os meus colegas. Se você discorda de mim, orienta para os teus pacientes o contrário. Porque para os meus eu não oriento. Sobre grãos e sementes. Tem muitos estudos mostrando que não tem problema nenhum comer grãos e sementes que tem divertidos. Por exemplo, milho, pipoca, amendoim, semente de uva, semente de mamão, semente de maracujá. Ou seja, tudo que grãos e sementes. Mas eu não oriento para os meus pacientes consumirem. É a minha opinião, doutor Fernando Leandro. Eu sei que tem estudos sérios de ele que pode consumir. Porém, eu já operei alguns pacientes com diverticulite perfurado. Que eu fui lá no hóstio, no buraquinho de furor, e tinha amendoim lá dentro. Teve umas três, quatro casos que tinha pipoca. Que às vezes entra nessa herniazinha e chega umas fezes ali, tranca na saída ali e faz um processo formatório. E pode até perfurar. Eu não recomendo para os meus pacientes. Como eu disse, você pode consumir? Já estou dizendo que muitos vão perguntar. Mas doutor, mas meu médico disse que isso aqui é bobagem do passado. Ok, você pode seguir a orientação dele. Estou dizendo o que eu digo para os meus pacientes. Segunda grande dica. Tem que caminhar 30 minutos por dia. O movimento peristáutico da caminhada faz com que não fique nem fezes, nem resíduo. Dentro dessas herniazinhas ali, então é importante para o peristaltismo. Terceira coisa. E a nova moda quando se fala em divertículos. Tem que perder peso. Tem que perder peso. Obviamente, se você está sobrepeso. Descobriu-se que quem é sobrepeso ou obeso aumenta 10% o risco de ter diverticulite. Então, não ganhe peso. Se puder perder peso, melhor. Outra coisa. As suas fezes têm que ter um formato bem correto. E por isso que eu utilizo fibras. E a fibra, a minha diminuir, as crises de diverticulite. Outra coisa. Consumo de água. Consumo de água. No mínimo, mínimo, um litro e meio de água por dia. Se você puder tomar os 600 ml de manhã em jejum, que eu sempre preconizo no planeta intestino. Faça isso. Ok? E se puder chegar nos dois litros, melhor ainda. E eu sempre utilizo para quem tem divertículos. Eu nem falei isso no tratamento. Deixei para agora aqui. Eu utilizo também probióticos. Que eu tenho um vídeo que eu falo sobre probióticos. Tem vários. Vintibi, Prolive, Provanse, BIO5, Multibi, Probiatope, Tamarine, Probium, Bifilac, Bidrilac. Probióticos. Tem até um vídeo que eu assisti. O título é. Por que eu uso probióticos diariamente? Assista lá. É um relato meu. Ok, pessoal? Pessoal, outra coisa que eu não cheguei a dizer aqui. Tem muitas pessoas que assistem aqui no canal Praia de Intestino e não são inscritos no canal. Eu faço questão, prazer, que você se inscreva no canal. Faça parte da nossa família Praia de Intestino. Clica aqui onde diz inscrever-se. E faça algo agora para não se esquecer. Dê um like curta. Para você não custa nada. Dá um joinha aí. Mas para o nosso canal é muito importante. Nós fazemos questão de nós não termos patrocinadores para não sermos tendenciosos em relação a isso aí. Então, esse teu auxílio aí é muito importante. Ok? Se inscreva no canal. Curta. Quem não faz parte do Instagram, vá lá. dr.fernandolemos. E no Telegram tem um link aqui embaixo. Cada uma dessas redes sociais eu dou dicas exclusivas. Então, eu quero você perto de mim. Seguindo essas orientações para melhorar muito a tua saúde e a tua família. Compartilhe o seguinte. Tem muita gente que tem divertículos e está perdido. O que é divertículo lítio? O que é divertículo? O que tem que fazer para não ter crises? Você tem que cooperar? Você não tem que cooperar? Ok? E eu te espero num próximo vídeo.